Obrigado pela receptividade maravilhosa, desde já, hein, gente? Despertar com isso aqui, vamos transformar no verdadeiro Body Funk, gratidão Toda a felicidade do mundo Desta pessoa, eu te vi, te guardo, vida, família, projeto E mais duas vezes, muito obrigado Palmas pra Mônica! Pra quem não me conhece Sou o MC Andinho, o Bairro é Funk! Tá muito fraco isso, gente MC Andinho, o Bairro é Funk! Agora foi Sem pressão, sem pressão, né, gente? Hoje eu acho que o MC não é a verdade Eu morri de casamentos, né? A felicidade de fazer quase 200 casamentos O povo tá casando, gente Eu tô aproveitando Não tenho culpa de nada Eu tô publicando 30 anos de carreira 32, na verdade, fala o que ele tá fazendo, né? Dá um enxugado em negócios E é um prazer, então, já que eu podia Compartilhar um pouco da minha arte, alegria E musicalidade com todos vocês Toda a felicidade do mundo Obrigado! Vem pra cantar! Ei! 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 Mas essa festa é só susto Aproveita e me segue no Instagram E aí, gente, quem é que vem? Em cima, tio, ela foi, vem! A noite inteira É o país da raza, papai Viralzoando E dançando E o que solta? É! Vai! A galera Agastrando O balanço Vem e vai Viralzoando E a galera E a galera Agastrando O balanço Vem e quem sabe canta aí A gente falta A você É a festa Vai cantar É a festa 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 Se ela não me enxerga Ei! Não vai fazer de vez Vai ter a chapa quente Pra gente dançar Mônica é o nome dela, hein, pai! Haha! E se ela não me enxerga Não vai ser o calor Esse dia se entrou E me faz cantar Pânios e beijos Só quem tá feliz, quem tá feliz Tira o pé do chão Ela só fez em beijas Se ela não me enxerga Se ela não me enxerga Então vem! Se você for me de vez Se você for me de vez Vai entender esse sonho Eu te proponho A que é supor Vem cá, Mônica, vem cá, vem cá A mozinha, que é você, manda a mozinha A mozinha que é energia positiva Energia positiva Energia positiva Eu adoro Eu adoro Eu adoro Coisa linda Tira o pé do chão Vai! Ela só fez em beijas Então vem! Dança Dança E a Mônica Ela só fez em beijas Ela só fez em beijas E a Mônica Ela só fez em beijas Ele não fez em beijas Ela só fez em beijas Agora faz a lágrima Alguém me tocou pra mim Sou o banjo, o povo, o povo, o povo tá te matando Mas você não vai tomar, e o povo é todo Vai virar de rareia, eu vou acolá Vai virar de rareia, eu vou acolá Vai virar de rareia, eu vou acolá Chum, 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 chum Calma, calma, porque tinha Chum, 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 chum Calma, calma Vai virar um grifo da galera Pode ser melhor Quem tá feliz é o grifão Chum, chum, chum Chum Vamos ver em cima Energia positiva para a Mônica Saúde, paz, amor, felicidade E muito dinheiro no bolso Que batida é essa? Olha as mulheres, lindas, lindas, lindas Vem pra cá dançar Nessa festa linda, 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 linda Quem tá feliz é só pular Eu sou campeão Eu sou uma boa, nossa filha vai ser Se liga nessa Se liga nessa Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Show, 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 show Aí Pelo dedo na mão Eu sou uma boa Vocês são tímidos Eu tô vendo que vocês estão com vergonha em pensar em que estão vendo Vai escapar não, hein Show E vai crescendo, crescendo E vai subindo, subindo E vai crescendo, crescendo Se escapar E vai subindo, subindo E vai crescendo E vai crescendo Eu gosto assim Eu não sei Ai meu Deus E vai no chão, chão, chão Oi, Dizinho Vamos lá Pé, tá aí, pé, tá aí Eu e minha namorada A gente ficava agarradinho Até que o meu amor Ela tá com o meu amor E fica agarradinho E deixa o meu amor E na chapada Tá vendendo Tá descendo até o chão Eu tô focando Olha que situação E vai no chão E vai no chão E vai descendo 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 Ela não para de dançar E aí Agora sim Não É Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se fica me dentro Nessa forma vai acabar Eu gosto de você Mas se fica me dentro Eu gosto de você Mas se fica me dentro Show! A camurosa da noite Vem, mônica, vem! A passarela é sua Arrasa, 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 arrasa Vem, mônica! A camurosa A camurosa da noite A camurosa da noite Vem, mônica, vem! Eu gosto de você Muito bem, muito parceiro Mas se fica me wn Talha essa gostosa E a camurosa da noite Oaximil da fala de amor Fale boxa e o Mônica, não é gostar Que tem jeito da linha Vem, mônica, vem! Minha matéria de amor Vou fazer, vou chegar No meu estilo Vai ver Minha tarde na doida Vou te dar, beijo na boca Deixa teu corpo inteiro Te deixar me colocar Vem me dançar Fúrica! Não, para a salada! Vem pra oração 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 Arrasa, arrasa Arrasa, arrasa Vem pra oração 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 Arrasa, arrasa 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 Arrasa, arrasa